E aí É de graça, tá, rapaziada? Um aviso importante também Se você estiver no grupo do WhatsApp ou no Telegram E alguém usando o meu nome Está em contato com você no seu privado Falando que vai lá ficar a sua banca Ou pedindo um Pix ou algo do tipo Ignora porque é golpe, tá, rapaziada? Eu não peço nada disso Eu não mando mensagem ou nada disso Tá, a gente só entra em contato para doar banca Para entregar banca, fechado? Bom, vamos começar aqui, rapaziada Estamos com 4.100 no tourão Vamos começar aqui, ó, Betizinha, rapaziada Eu vou colocar um betizinho logo de 10 Já vamos começar na máxima aqui, tá? Vamos colocar 30 aqui, ó Giros na metadezinha aqui, como sempre Ativar o turbo E bora que bora Dá-lhe que dá-lhe Vamos ver se o tourão faz a boa Já começou conectando a letra, então Maravilha Já jogou aquele buildzinho Opa! Que isso, rapaziada? Que isso, tourão? Começou já com insano, bichão Já jogou 300 no nosso bolso Maravilha, rapaziada Mas vamos lá, ó 4.400 já de banca Coisa linda, rapaziada Vamos ver se a gente consegue dar aquela lucradazinha maior aqui, rapaziada Ó, vamos girando Vai rodando Conectou, beleza Coisa maravilhosa, hein, rapaziada Coisa boa É muito bom Quando a gente já começa lucrando bem, né, rapaziada É gostosinho Mas, ó, lembrando Você que tá em sua casa, cara Lucrou Mete o pé Não adianta ficar insistindo em querer ganhar mais e mais e mais Tá? Eu continuo porque eu tenho o meu controle Eu sei até onde é o certo aqui pra eu poder jogar É... Então, assim Tem gente que não consegue se controlar E acaba pegando lucro Jogando de novo Enfim E aí acaba perdendo tudo Mas eu recomendo sempre você lucrar e meter o pé, tá? Bom, vamos continuar aqui, rapaziada Vamos que vamos Dá liquidada Nosso lucro já tá indo embora Já foi embora na realidade, né E vamos continuar aqui porque eu quero lucrar mais Quero pelo menos 5 casão de banca Aqui eu já fico feliz, tá? Já vou colocar a betezinha de 20 aqui, tá? Vamos botar mais 30 rodadazinhas na metade aqui Vou desativar esse turbo Pra dar aquela intercaladazinha, tá? E bora lá, rapaziada Vamos ver se esse tourão aqui faz a boa pra gente, rapaziada Bora que bora Dá-lhe que dá-lhe, rapaziadinha Vamos que vamos Quero ver todo mundo comentando a hashtag touro aí Quem gosta do tourão, rapaziada Vamos ver, só os brabo vai comentar, viu? Quero ver quem vai ser os brabo que vai comentar aí, viu? E vamos lá, rapaziada Betezinha de 20 cantando ali Bora ver se ele começa a entregar alguma coisinha pra gente Jogou um wildinho, conectou Bora, touro Um dia, cara, poderia ter conectado ali, né, rapaziada? Poderia ter conectado ali, cara Ia ser gostosinho, né? Mas enfim, bora lá, rapaziada Bora ativar aqui o turbo, tá? Porque eu tô vendo que não tá conectando com tanta frequência com o turbo desativado É sempre bom a gente testar os modos, né, rapaziada? Pra ver qual é o que conecta mais E bora lá, rapaziada Bora ver se o touro faz a boa aí, viu? Vamos ver se o tourão faz a boa pra gente aqui, meu parceiro Boa! 70, então, beleza Já não é o forras que a gente quer Mas, né, conectou O conectar é sempre importante, né, rapaziada? Vamos lá, touro 20 de bete, meu parceiro Ele não conectou Foi nada que preste aqui, rapaziada Pra ser sincero Aqui ele não entregou Foi nada legal Vou colocar, ó Já vou botar 35 de bete, tá, rapaziadinha? Porque agora a gente vai pra cima desse tour aqui, rapaziada Turbo ativado 35 de bete Vou girar na máxima, na máxima do que eu conseguir aqui Porque eu quero dar uma lucrada gigante aqui nessa banca, rapaziada Boa, meu parceiro Boa! Ah, rapaziada Poderia ter subido e jogado aquele bônus, né, meu parceiro? Mas tranquilo Vamos lá 105 Boa! Mais 31,50 Maravilha Bora, bora! Vai, 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 tourão Vai, tourão Ai, cara Bora lá, hein, rapaziada Pô, o tourão tem que fazer a boa pra gente, cara Tem que fazer a boa com essa betezinha Bora, meu parceiro Você tá, você tá, você tá osso Soltou o bônus logo Já ameaçou, ameaçou, ameaçou E não soltou nada Nada de bônus pra gente Deu aquela conectadazinha lá no início Até agora Não entregou nada de interessante aqui pra gente, cara Meu parceiro Será que o tourão vai zicar? Opa, opa Tá de brincadeira já, rapaziada Três ameaças Não entregou nada Já pode pedir música no Fantástico Desse jeito, meu parceirinho Vamos lá, viu, rapaziada 80 de bete Aqui é onde eu fui, chora E a mãe não veio, rapaziada Vamos lá 50 na meia Vamos 3k de banca Meu amigo Respeita, rapaziada Respeita, respeita, respeita Que isso, rapaziada Boa, meu parceiro 2.400, rapaziada É desse jeito que eu gosto 5.600 de banca Vapor, rapaziada Que isso, cara Que lapada, meu parceiro Falei pra vocês, cara O tourão é brabo, rapaziada O tourão é brabo Lucramos Aqui a gente tem que meter o pé já Não adianta ficar insistindo Vou colocar uma betezinha de 4,50 Porque eu tô gravando um vídeo pra vocês Mas a ideia é lucrar e meter o pé Vou colocar aqui 50 na meia Cara, que isso Lucramos muito agora, rapaziada Lucramos muito Opa, opa, opa Opa, soltou bônus Cara, tô falando O tourão tá sensacional, cara Tá sensacional isso aqui E ó, rapaziada E se acontece A gente ter grandes ganhos E eu arrisquei mais Porque eu sei que o horário É bom pra jogar Se você quer ter acesso Aos melhores horários Pra você poder jogar Entra no grupo do Telegram Que é de graça Aproveitem, tá Tá aqui no comentário fixado É só clicar no link Aproveitar, tá Vamos lá Vamos ver se conecta Esse bônusinho pra gente Aqui completo Poderia estar conectado, né Completozinho Opa, mas vamos lá Será que ele vai jogar Laranjinha, cara Ih, ele tá de brincadeira, né Opa, não jogou Laranjinha agora não Rapaziada Será que esse bônus vai ser bom Opa, 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 opa Opa, vai tu não Vai tu não Meu amigo Só conectou um, cara Poderia ter conectado mais Rapaziada Poderia Opa, opa, opa Opa Olha, achei que ele ia soltar Outro bônus, cara Rapaziada Achei que o bichão Ia soltar outro bônus Aqui pra gente Meu parceiro Boa, conectou Bora lá, rapaziada Bora lá Conectou mais uma vez Maravilha Bora que bora Dale que dale Bora meu touro Bora meu touro Bora meu touro Eita Eita, rapaziada O bichão soltou o brabo 450 Pacudo Que isso, rapaziada Eu tô falando O tourão tá brabo, rapaziada Cara, é por isso que eu faço Pra jogar sempre em horário bom Tá, olha isso 450 Olha essa banca 6k de banca 6kzão de banca Opa, opa Achei que ele ia subir o bônus agora Achei que ele ia soltar um bônus pra gente O conector Cara, tá conectando muito bem, rapaziada Tá maravilhoso isso aqui, tá? Tá maravilhoso, rapaziada Vamos, tourão Vamos fazer a boa Mais uma vez Cara, você tá doido de jogar aquele bônusão Do nada Do nada Ele jogou o bônusão pra gente ali, rapaziada Que isso, mano É a lenda É a lenda do tourão aqui, rapaziada 6kzão de banca lindo A gente tá aqui, viu, rapaziada Bora que bora Dale que dale O conector, beleza Vou parar em 6k, tá, rapaziada Eu não vou até chegar Opa, parou já Ai, passou de 6kzão Sacanagem, né Aí você tá ali brincadeira Eu vou, não Agora eu vou ter que subir a beta pra 10 mais uma vez Só pra voltar pro meu 6kzão ali 30 na meiuca Vamos Né, vai ter que voltar pro meu 6kzão ali, né Mas eu, pô Sacanagem, né, tourão Eu tava lá querendo deixar arredondado Eu queria deixar pro 6kzão Ele me pegou mais 200, rapaziada É disso aqui que eu gosto, viu É disso que eu gosto Pra deixar mais alguns girosinhos Vamos Vamos, vamos Só desse Oh, ia, poderia Até, até 6 e 100, tá 6 e 100 eu paro Se ele não entregar mais nada, tá, rapaziada Ó lá Opa Beleza Último girozinho aqui, ó Vou girar até manualmente, ó Bora, bora, bora Opa Quarentão, rapaziada Mas, gente Eu vou parar por aqui, tá Não vou continuar, tá Por quê? Porque a gente lucrou bastante, cara A gente começou com 4k de banca 3k de banca Não lembro quando eu comecei 4k, 3k, enfim Lucramos Estamos com 6kzão de banca aí, tá Lucramos muito E aquilo, rapaziada Lucrou, mete o pé Não adianta ficar insistindo Que ele ganha mais e mais e mais Porque a tendência do jogo É querer recuperar agora O que ele entregou E pegar muito mais, né Não é só recuperar É pegar muito mais Do que você tem aqui Então mete o pé Fechados, fecham Gostaram do vídeo Aquele abraço Valeu Falou E fui